Ela mesma, Maria Odete, a nossa querida Gretchen. Quando perguntaram quantas vezes já tinha passado pelo bisturi, ela simplesmente respondeu, todas as vezes que achei necessário. Pois é, mas nem sempre dá pra acertar, né amiga? Ela já disse que deve ter gastado uns 500 mil reais em plásticas. Mesmo assim, até os fãs mais fervorosos criticaram alguns resultados. Boca tipo coringa do Batman, bochechas inchadas demais. Mas no começo deste ano, a musa do bumbum surpreendeu. Anunciou novos procedimentos pra harmonizar o rosto e surgiu Renovada. Quem sabe da próxima vez, Gretchen fica fora desta listinha, não é? Rodrigo Alves já foi um garotinho fofo.